E aí pessoal, tudo bom? Vou estar compartilhando com vocês o visual deste kit Relação Vaz concorrente KMC para a Moto Bros. Este kit foi adquirido pelo site do Mercado Livre Já abri a embalagem aqui, vou estar soltando um a um aqui para mostrar para vocês o visual Não sei se é o melhor kit e o qual eu posso fazer esta comparação No caso o kit que eu comprei foi este A caixa veio danificada, já abri aqui e dei uma olhadinha E vou estar novamente mostrando aqui para vocês uma a uma Vou tirar da caixa e vou sequenciar umas fotos para você ter uma noção do produto que você está adquirindo Aqui está a embalagem, ela não veio com nenhuma proteção, somente um plástico Veio com a nota fiscal, dando assim uma certa garantia a este produto Então a relação Xtreme da Vaz está aqui embaixo E a corrente simples da KMC está aqui, não tem nada de mais Aqui tem uma indicação, aqui tem outra, não sei se está pegando foco E é isso aí Então aqui está a relação, a coroa e o peão para a Bros, eu não sei qual é o número agora de cabeça E aqui está escrito aqui ó, aqui tem a descrição da marca, o peão O peão também tem o número Z17, Z50 É isso aí pessoal, não tem mistério ó, padrão aí de relação né Aqui está a corrente, já me caguei tudo aqui que esse troço vem lubrificado né Vai encaixar certinho aí de acordo Então vou ter que levar aqui no mecânico, ele vai encaixar certinho aí de acordo Ele vai cobrar aí sua mão de obra para estar fazendo esta troca Então é isso aí pessoal, não tem muito o que falar Só quis mostrar mesmo aqui o visual Valeu rapaziada Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço